O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, sabe, descobriu que tinha um candidato a vereador aqui do Rio, fez uma blitz lá na área do Governador e descobriu o material de campanha do rapaz. Sabe qual era, meu cara de gato? Diamante azul, pastilha azul estimulante. Ele quer pegar o voto dos velhinhos. Ele ficava, é, ficava empolgado, ficava estimulado, ganhava de brinde uma das duas marcas. Aí eu perguntei pro cara do TRE, no duro, no duro. É verdade, no duro, no TRE.